Oi gente, tudo bem? Então, vou ensinar a fazer uma proteçãozinha caseira, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não tem condição de comprar aquela máscara descartável, não tem condição também de comprar aquela, reutilizava aquela bem bonita que as artesãs fazem, que é colorida, bem, bem, bem estilosa, né? Então, eu desenvolvi uma aqui, ó, ó, uma proteçãozinha, ela é dupla, ó, não tem costura, ela é dupla, tá vendo? Ó, dupla, aí, você, hum, amarra aqui atrás, dá um, dois, três nozinhos, fica bem protegido, ó, Vou amarrar aqui pra vocês verem, ó, deu dois nozinhos aqui, ela é branquinha, pode ser colorida também, tá? Ó, protege o nariz, a boca, fica bem protegido, aqui, só dá uma arrumadinha aqui, ó, põe esse pedacinho aqui pra dentro, ó, 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 tá, vou ensinar. Desenvolvi um molde, não sou costureira, não tenho noção nenhuma, isso aqui é uma revista, tá? Aí, eu desenvolvi isso aqui, ó, você dobra, pega uma camiseta, é, que você não vai usar mais, tá dobrada o meio, ah, já fiz, ó, camiseta que não vai usar mais, dobra assim, dá uma estiradinha, coloca o molde em cima, ó, cuidado pra não colocar do lado aqui aberto, tá? Põe na dobrinha aqui, ó, fechadinha, tá? Senão sai errado. Aí, põe, deixa eu virar a câmera aqui pra pegar direitinho. Aqui, a parte aberta tá aqui, ó, ó, pra não perder, ó, o tecido, a camiseta. Vamos lá, ó, tem a caneta aqui, ó, pode ser essa, pode ser essa, vou fazer com essa aqui pra ficar mais fácil pra visualizar. Ó, passa, aqui passou, aqui na beiradinha também, ó, passou. Vamos lá, recortar. Não tem costura, nada, ó, aqui, dá uma acertadinha aqui, ó. No caso, vocês fazem com bem capricho, tá? É que eu não tenho muita noção de mexer com costura, com tesoura, com nada, apesar que eu não vou costurar, né? Mas eu não tenho noção de como cortar muito essas coisas aqui, ó. Essa camiseta aqui, ó, é da minha filha, ela não vai usar mais. Queira da antiga escola, tava aí pra doar pra alguém. Mas aí, eu tive a ideia de fazer a proteçãozinha, então vou usar. Tá duro aqui por causa da... Não sei, aqui acho que ainda dá pra fazer mais uma, ó. Já tem uma aqui, duas, três, ainda dá pra fazer mais uma. É uma camiseta de tamanho P. Ó, tá feitinha. Saiu com um pedacinho de... Da estampa aqui, mas... Dá nada não. Deixa eu arrumar a câmera de novo. Aqui, ó. Você coloca. Amarra. Arruma. Olha essa como ficou bonitinha. Ficou tão justinha. É só apertar e você ajusta no rosto. Olha. Fica até que parecendo que tem costura, ó. Você arruma assim, ó. Então, isso daqui é pra quem não tem condição de comprar. Quem tem condição de comprar, compra. Compra descartável, compra aquela bonita lá, feita por artesã. Mas tem muita gente que não tem condição de comprar. Salário não dá. Tem gente que é aposentada, aposentadoria não dá. Tem que comprar o que comer, tem que comprar remédio, não dá. Ah, e aposentado vai sair? Vai sim. Porque tem muito filho que não faz nada pelo idoso. Aí o idoso precisa ir no supermercado, precisa ir até a farmácia, precisa retirar seu dinheiro. E aí, é bom ter uma proteçãozinha dessa aqui e pra pôr. Aí já falei, né? Como higienizar, chegar em casa, lava. Dá uma lavadinha se quiser lavar no tanque ou então já põe água pra ferver e joga com um pouco de detergente, sabão em pó, qualquer coisa que tiver, né? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comentem. Beijo, tchau.